Vamos testar né galera, vamos testar, vamos testar o áudio, ver se está tudo certo Será que está tudo certo no áudio? Vamos ver, será que está tudo certo no áudio? Vamos ver Será que está tudo certo no áudio? Vamos ver Amém. Vamos testar... Vamos testar... Vamos testar... Vamos testar... A CIDADE NO BRASIL Vamos continuar de onde paramos Estamos com diversos itens Muita coisa pra fazer Muitos tiros, muita bala Muita carne também Se na vila ficou alguma coisa pra trás Tô com um gasô sobrando aqui Muita coisa pra fazer Aparentemente é só seguir o jogo Então bora Bora, bora, bora Em que direção cemitério? Em que direção cemitério? O gano é pra cá Rose está esperando por você O gano é pra cá Estou muito louco aqui Extremamente tenso, mas bora Estou a caminho do Heisenberg Boa sorte É, né? Ó, tem um caminho Pro outro lado aqui Tancada pelo outro lado Ok, podia ter peixe Tô precisando de peixe Ó, já tô vendo que tem um barril de estourar ali E outro aqui Ou seja, vai dar merda Algum momento Dá pra ir pra lá Dá pra ir pra lá não Tem peixe aqui não Se eu tivesse peixe aqui Se eu tivesse peixe aqui Eu ia dar um help Um caminho pra lá Dá uma entradinha Opa Aqui não tem nada muito importante Aqui não tem nada muito importante Se eu tivesse peixe aqui Não é legal Opa Porco? Vem cá porco Deixa eu matar com pouca bala Beleza Aqui tem coisa O jogo tá me dando muita coisa Normalmente quando faz isso É porque faz embosta Pegamento de cristal Alguma parada Deve rolar Eita Já começou o negócio com a gritaria Eita Colocar Colocar de arma Nó Grandão de novo Meu Deus Deixa eu já colocar o rifle aqui Nossa senhora O bicho já veio bravo Viu Que isso? Pula aqui Como se Olha Olha Pula 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 E aí 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 a história tá aqui lá e daqui a pouquinho eu vou pegar ela porque agora o bicho tá pegando aqui E aí 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 Caramba, aqui vai ser bem chato ainda, vai demorar Deixa eu ver uma ideia Vai que ele corre, corre Morreu? Achei que ia durar mais Ufa, beleza, desculpa galera, voltei, estou vivo A toalha está aqui A toalha está aqui comigo Bela toalha, inclusive Cadê a toalha? Aparece direito, por favor Aê, minha toalha está aqui Ufa Meu sabo de luz aqui Se precisar de alguma coisa também estou protegido Então já estou preparado por dia nerd Barão de raiz, nada a ver Vamos lá né, vamos criar Criar duas Bicho aqui me deixou debilitado demais Também ganhando um cristal grande Nossa, você vai para uma missãozinha paralela Eu podia ter ido direto né, fui passar aqui O que aconteceu? Encontrei com esse maldito aí, ó gigante Esse é o mesmo que estava lá no cemitério Sabo vermelho O outro sabo está ali guardado Esse é o do verde, eu tenho um sabo do verde Olha Munição Tragmento de metal Pólvora Pólvora Explosivo Munição pistola Pólvora Tem mais nada aqui não né É, aqui está tudo azulzinho então Acabou, deixa eu só ver aqui atrás Deixa eu deixar alguma coisa Porque eu fui na ânsia de chegar no cara né Talvez eu tivesse deixado alguma coisa para trás Tá, aqui tem um lugar para quebrar Deixa eu só recarregar isso aqui de uma vez Beleza Olha, carne, muita carne É importantíssimo Dá para juntar outras paradas Pegando isso de agora Depois que os bichos morreram É Mas é porque a gente gasta muito E depois eles te dão Uma ajudinha né Olha, erva Importantíssima Cadê o fluido químico Tinha que ter o fluido químico também Olha, ali vai ter alguma coisa muito boa Ah, um item para vender Queria ganhar um pedaço de arma Pólvora Dinheiro Projetos explosivos Isso é importante Aí, saí do outro lado Ali vai dar treta Com certeza Deixa eu até carregar Olha lá Já estou vendo aqui Vamos dar um Vamos ver se nossa arma está boa Esses licanos são foda São foda de matar E mais Tem barulho que lindo Pô, nem usei essas paradas aqui Ah, nada Até ver se tem alguma coisa lá Não tem não Não tem não Beleza, agora vamos para o caminho normal Confia nessas carnes aí Verdade, né Nesse sentido Pô, mas aqui Pensando em carne Acho que eu já vou Eu vou lá no duque Já fazer mais algum produto Antes de ir para cá Sei lá fazer de uma vez Porque aí eu consigo Ficar mais forte ainda Só descer aqui Aí eu entro lá Mas de boa Como é que está o áudio? O áudio está bom lá Bem-vindo Bem-vindo Ó, peixe não tem tudo que eu preciso Aqui eu já fiz Aqui eu já fiz Aqui eu já fiz Eu preciso de mais um peixe Uai As carnes acabam que eu não preciso de nada Que eu não tenho nada que eu preciso É importante que tudo Tudo mesmo, amigo Ah, gente Achado Esse aqui falta um ainda Item Anjo eu vou vender de uma vez Agora eu vou vos gastar feito reis Deixa eu ver se dá para comprar algum suplemento aqui Acredito que tenha sido um bom negócio Como é que é? A filha da Xuxa se chama Sasha Parei direitinho Vambora, bora, bora, bora Bora, 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 bora Eita Esses bichos pendurados aqui me assustaram Eita Eles estão vindo aqui? Cadê, gente? Muito barulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Cadê esses bichos, gente? Tem muito bicho aqui Tô na cara que tem Ah, tô vendo ali, ó Ah, tô vendo ali, ó Vão vir por trás também, não, né? Vem cá, mano Vem pertinho Vem pertinho, vem pertinho Vem pertinho, vem pertinho Isso! Vem pertinho, vem Dá aquela moral para mim, vai Ah, tem bicho demais aí Não importa Oh, caramba Por ele, por ele, por ele, por ele Por ele Tá Tem muito bicho aqui, calma aí Deixa eu me preparar melhor Caramba Caramba, do nada Começa a vir um monte de bicho, velho O jogo tava mó calmo Tem mais aí Ah, tem um Tem um jogando flecha em mim ali Calma aí Que eu vou acertar ele com o riff Nossa Três coelhos Que troféu que foi esse que eu ganhei Porra Mitei nesse tiro, viu Mas matei bonito Matei bonito aquele ali, viu Ah, tem outro Ah, tem outro Esses com flecha são um saco, velho Onde que tá esse outro? Ah, tá ali Peraí, deixa eu ver Nossa Que é isso Que que é isso Nossa Nossa Não, ainda tô de cara Com esses tiros que eu dei aqui agora Que isso Matou um lugarzinho pra cá Não deixei nada no chão, né Porque Matei muito bicho aqui E tô vendo que eu vou precisar farmar Aqui Matou em cima também Perdi o que que eu Não queria Os caras Bora Vamos lá Cara, esse lugar tá óbvio que vai dar muita merda Opa, tem coisa aqui Ah, é o que eu matei aqui em cima Ah, eu vou pegar ainda, que beleza Eu vou pegar dinheiro Caramba, tem uns com flecha aqui de novo Nossa, cadê a com flecha? Cara, ele foi posicionar em outro lugar, que inteligente Tem outro aqui em cima Cara, o posicionamento deles tá muito ruim Ah, tem outro aqui ó, beleza Cai aqui maluco Se cair eu não consigo pegar Peguei, peguei Acabando com o meu 4G Isso, beleza Cara, eu cheguei numa parte aqui que parece que eu vou ficar atirando sem parar Tá com muita cara Beleza Nossa, mais Aqui Ó, munição despingada Pelo menos tá me dando muita munição Tô me deixando sem aparatos né Olha lá, mais munição Cara, eles tão me enchendo de munição Que bosta, vai dar merda Deixa eu entrar aqui Dinheiro? Pra que dinheiro, filho? Eu quero é bala Como é que eu abro essa porta? Como é que eu abro essa porta? Exatamente Também quero saber Tá, eu vi que tem um lugar pra subir aqui Mas eu quero explorar aqui antes Pra ver se tem mais coisa pra eu pegar antes de subir, entendeu? Aqui eu já peguei tudo Também Ó, tem que abrir lá do outro lado também Ó, dei uma facilitada né Mas ainda deve ter muito bicho Porque Pô, eles são muito rápido Caramba Cara, essa parte aqui tá foda, viu Tem muito bicho Saco Hum, deixa eu pensar Vem cá Boa Menos um Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Não dá mano não, dá mano não Não dá mano não Não dá mano não Nossa 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 Cara, muito bicho velho O que que eles tão arrumando? Pô, outro acessório Vou colocar lá A toalha que eu tô usando aqui Ó Toalha sensacional Tomar um pouquinho de água também Parecendo bicho demais Essa parte aqui tá meio Nada a ver né Não tá parecendo com o mesmo jogo que eu tava jogando não Não, vou ter que fazer mesmo Já pelo menos dois né Tá Vamos subir agora ali Eu tô chateado com essa parte Na moral Minha coluna tá ótima já Tomei água já Tomei água Antes mesmo da Isa mandar o negócio da água ali Opa Munição, munição Munição de fuzil Tá Mas eu queria outra munição Não vai vir mais bicho Com certeza Ah, nem perdi muita bala Tô puto Mas tem muito de Deixa eu pensar aqui Eu tenho muita Tá Tem Projetos explosivos Eu tenho alguns Pô, granada de luz Pra que que serve essa bosta? Pô, isso aqui que eu deixei pra trás Tesouro sobre a fortaleza Ah, tá Tem outros andares aqui Tá Deve estar lá embaixo Ah, agora Você vai me encher de coisa, né Porque tem um savezinho ali Deve ter muita munição Munição de fuzil Bombo de tubo Fragmento Dinheiro Pera, não é possível Que eles não vão me dar bala de Mentira Que eles vão fazer isso comigo Vou salvar Óbvio Antes de eu ir ali Eu vou olhar aqui, né O que tem Você não consegue ele não, cara Tá Aqui vai dar merda, né Então vamos Carregar nossas armas Aqui deve ser, toca Opa Já vi um negocinho importante Lá embaixo Nossa, velho Não tomei um Caso Tendré tomar outros Não Se thee No Te Quase Toda Ti Quase Toda Toda o que eu tenho minhas forças ele não está empurrando para mim o que eu tenho minhas forças o que eu tenho minhas forças o cara é muito bicho o que está acontecendo? o que eu tenho minhas forças? 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 é ainda menos difícil Eu tô gastando muita bala, muito tiro E não acaba, velho Olha o tanto de bicho que tem aqui ainda Cara, é uma boa estratégia Ah é, eu me levei junto Cara, eles... Eles não estão morrendo, velho Calma aí, eu tô ganhando muita coisa, mas tá difícil até de identificar Beleza, fiz mais um aqui Tá treta essa parte, viu Nossa senhora É Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Eu não estou poletivo Nossa mais erva, caramba! Opa espingarda Não consigo respirar Que merda! Agora pelo menos eu posso explorar se ficou alguma coisa para mim aqui ainda Porque, porra... Nada aqui Ah, vamos subir né Ai ai, você junta tudo que tem de arma e tudo mais aqui para chegar no lugar treta desse, porra... Eu vou defender demais aqui ainda Tão de barulho Ah, deixa eu ir do outro lado Ficou alguma coisa no chão aqui? Não Do outro lado agora Ah, munição Cara, se não tiver mais munição aqui eu estou ferrado também né Porque... Se tiver mais bicho para frente eu não consigo matar ninguém Nossa senhora, velho! Tô puto Já tem mais, velho! Não acaba, mano Uau O cara da flecha vai ter que chamar um de sniper mesmo Não morreu Não, tanto sangue que a gente... Oh, cadê a arma, filho? Volta pra arma Tá, agora o maluco soltou a arma Só faltava essa agora, né, Ita? Você me solta a arma no meio da batalha Meu Deus Vamos Matei o gigantesco A música acalmou Nossa, velho, que treta, hein? Que isso, velho? Que que é isso, cara? Que que é isso? Fala, clone, bom? Velho, não tem condição não, o jogo de repente ficou só ação, acabou o terror, só tem ação Só que isso não é bom de jeito nenhum, porque eu não tô conseguindo jogar, velho Os caras não estão me dando tempo pra respirar, não tá aparecendo... Todo lugar que eu entro tem mais bicho, mais bicho, mais bicho Olha, munição de magnum, já viu o que acontece quando vem munição de magnum, né? Caramba, velho, eu tô meio puto Saco, cara Gastei muita munição, gastei muito sangue Gastei muito poquete Vou fazer mais um sanguinho Tchau, tchau. 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 Esse lugar tá estranho... Ai meu Deus, um barulhão. De novo, velho. Nossa, ele pulou. Nossa, ele quebra as paradas. Nossa. O que é que eu tomei aqui? Nossa. Sai daqui, velho. Ai eu morri, velho. Sai daqui, velho. Nossa senhora, eu to preso, eu to preso. Sai, sai. Não consigo sair. Ai. Ai. Ah, eu tenho... Nossa senhora. Sai daqui, velho. Meu Deus. Meu Deus. Tchau, mano. Gastei muito tiro da Magna nele, mas vou gastar mais Oh, matei! Tiro da Magna é foda Mas eu gastei muito Não tem problema não, foi por um bom motivo O bicho era gigante Toma essa Vou matar ele muito rápido Mas é por causa da Magna Podia ganhar a bala de Magna agora E ir lá pra frente, isso vai me fazer falta Nossa, dei muita sorte aqui Esse jogo tá muito louco Tem hora que ele te pune muito E tem hora que ele te dá tudo Opa Vou pegar tudo que tá aqui, depois eu pego os outros Tem mais Tem mais que eu vi piscando mais Tem mais um? Ó, tem aqui Aqui já foi tudo Se você acertar, eu ganho uma arma lendária Martelo martelando Esse martelo é só... Opa, tinha alguma coisa que... Não, só um... Aqueles negócios que você ganha com ele lá é só pra você vender lá com o Duke Fazer uma graninha Opa, vamos farmar Mais coisa Dinheiro Eva Ai meu Deus, último frasco Vai dar merda, eu vou pegar esse trem e vai dar merda Tem que ver Matei os bichos tudo, Atos Resumindo, eu tô matador Você não brinca em serviço, Ito Parabéns Mostra a cara, Altário Não vou deixar você ser safada essa Hahaha, sossega o faixa Só mais um bocadinho e já vai ficar tudo pronto Vou te dar uma mãozinha Em troca... Em troca o quê? Antes, venha cá Coloque os frascos no altar Depois não tem mistério Até logo Eita Nossa, o cara não tava aí Eu fui atrás do cara e não tava ali Aí ó Sedã Melhor toalha que tem, cara, pro dia da toalha Hahaha Tá, então vamos só entender um negócio aqui Ah tá, eu vou sair ali, aí vai ter uma coisa fodástica pra mim, né? É isso que eu tô entendendo Eu mereço um prêmio fodástico Porque, pô, matei bicho pra caramba, velho Travessa de Guglielmo Se você for traduzir isso aqui, significa Guilherme Em italiano Pode pesquisar aí Isso deve valer muita grana Então, era ali que tava o... O tesouro que a gente não tava conseguindo chegar E tava aqui na parte de baixo Beleza Barquinho Estribado pra gente dar um rolé É Heisenberg ainda tá vivo What? Isso é um péssimo sinal, né, cara? Só tem um caminho, né? Só tem um caminho Tem mesmo? O que tem pra lá? Não, só ali mesmo Desembarcar É, esse aqui não tá muito bom, não, né? Não, mas sério Os parquinhos do parque lá eram ótimos Não sei como é que estão hoje Eu adorava ir lá Saia aqui do São José da Lapa e ir pra lá Nossa, ficava felizão, velho Tem um caminho pra cá Tem um caminho pra cima Qual que eu vou? Vou ir pra cá primeiro Que eu não sei o que que tem aqui Ué Cara, tem coisa que eu não peguei aqui, hein? Olha Onde que der pra farmar nós estamos farmando Olha Fluido químico Eu ia deixar Tem bicho aqui, né? Olha, velho Tanto de coisa que tinha aqui Que eu ia deixar pra trás Anotações sobre implantação de Cadu Aqueles bichos esquisitos que eles colocam nas pessoas Pra eles virarem bichos estranhos Vinte anos atrás eles estavam bons Ó, cobaia 174 Mihai M Características Vinte e um Homem Orivis Cicatriz de pneumonia Resultados Incompatível Cadu não cresceu Transformação corporal Queda da cognição Outro Licano Enviado ao pasto Ah! Não dá certo eles soltam nos lugares pra ficar matando a gente Cobai 177 Bernadette B Característica Vinte e um Mulher sem ocupação Sensório de doença Resultado morte Cobai 181 Alcina D Alcina Dimitrescu Característica 44 Mulher Descendente da nobreza De fora do vilarejo Doença sanguínea Hereditária Resultados Altíssima afinidade Sem perda de cognição Capaz de transformação voluntária Controle cognitivo aplicado Mandada para observação Ó Falando sobre o Dimitrescu Aí ó Não sei se vocês lembram Mas o nome dela é Alcina Dimitrescu Por que que eu sei isso? Não sei Porque eu decorei talvez Opa Mas você tem que vir aqui bicho? Tá? Na moral o que que é aqui? Nossa velho Tô tomando uns bichos que não precisavam velho Na moral Tá Vamos esperar eles virem aqui Vamos colocar uma bombinha pra eles Vem cá Nós não estamos usando esse aqui direito Vamos usar um pouquinho Vem os dois Vem os dois Vem os dois aqui ó Eles estão ficando mais fortes Ah Foto de um peixe fantasma Ah Isso eu já peguei Acho que era isso que faltava pra completar aqui Não, peguei tudo então Beleza Beleza Agora eu posso ir embora daqui Beleza Agora é só subir Vou sair no vilarejo Ah Esse lugar aqui que tava trancado antes Legal Legal, legal, legal Olha Olha o que que eu tava deixando pra trás ali ó O que que é isso? Cristal grande Não estou mais deixando pra trás Não estou mais deixando pra trás O que que tem aqui? Nada Nada, nada, nada Opa, eu vi alguma coisa aqui Não, tô doido Eu tô precisando tanto de bala Eu tô precisando tanto de bala E mais de um jogo Daí O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Calma aí Calma aí Tem um bichaço ali? Olha ali, velho Tem um bicho gigantesco ali Ai meu Deus Ai meu Deus Acho que eu não devia ter me achicando não Nossa senhora Nossa muito grande, velho Meu Deus Meu Deus Tem, 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 tem Tem, tem Fecha, fecha O bicho gigante Meu Deus Que que eu arrumei? Por que que eu fui fazer isso, velho? Ó, tem um Sem sinal de EW nem RD Infiltramos o vilarejo Combatemos algumas armas biológicas Raça do EW É a Ita Winters Nada de localização de RW Rose Winters Base estabelecida na igreja Plante de operação Vasculhar laboratório Analisar a amostra de mofo Que é a do Resident 7 E infiltrar na fábrica Legal, hein? Tá entendendo a história Pô Tô ferrado, né? Nunca mais eu vou sair daqui de dentro Bicho, é o tamanho do bicho que tem ali Eu não vou matar esse bicho, não Acho que eu vou perder bala demais à toa ali Faz sentido eu matar aquele bicho, não, gente Não é, não é parte importante do jogo Eu vou sair fora mesmo Eu tô sem bala Agora eu tenho que ir lá pro... O tamanho do bicho, velho Gigantesco Não, não vou fazer isso agora Eu vou voltar aqui no... Colocar a última parte ali Aí eu salvo aqui nele, ó É um grande prazer vê-lo retornar vivo Ah, sim, sim Também, é um grande prazer pra mim voltar vivo Que agora foi foda, viu? Cara, a velocidade de recarga disso aqui é horrorosa Cadência de tiro é boa, mas... Cadência de tiro é boa, mas... Esse é o gasto que você quer, agora eu tô cismado que ainda vou ganhar mais arma boa Apenas me ignoro Ó, fragmento de cristal tem um monte, dois cristais Uma não sei o que Um quartzo não sei o que Vai dar prazer 11 crânios Beleza, muita grana Um crânio perfeito Um martelão Colar ainda falta um pedaço Travessa de... Olha Isso aí foi cento e oito mil O que dá pra comprar muita coisa, mas Foda gastar esses trangis Vou dar um save aqui Opa O jogo, não faz comigo não, jogo Por favor Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Tudo certo aí? Ah, não Peraí Espero que nada tenha acontecido Segunda vez que dá esse negócio de conexão Fiz nada, velho Fui salvar e o jogo me zoou Essas coisas não acontecem na Nintendo não, tá? Playstation Ou seja, essas coisas não acontecem lá não Brinca comigo não Ainda bem que eu tava num lugar seguro A última vez que aconteceu isso Eu tava na hora mais tenso do jogo, né? Nossa, velho Que susto que eu tomei ele agora A ver se vai conectar rápido, né? Porque da última vez demorou um pouquinho Ai, ai Vamos lá O bom é ser comigo, Atos O que você fez? O que você fez? Vai, velho Conecta Não brinca comigo não Só conecta Só conecta Fala normal O que você fez? Cara, espero que não tenha que voltar nada, né? Isso é importante também, né? Vai que ele corrompeu alguma coisa aí Volta lá na parte que eu tenho que voltar na casa da Benevenuto Se não Beneviento, né? Quer dizer Como é que tá a PSN? Será que caiu? Tá ok Tentar de novo Nós vamos dar mais duas chances, tá? Se não der certo em duas chances, a gente para Da última vez foi três tentativas pra voltar Conexão Igual aquele dia Ó, você tá aí, Biel Beleza, cara? Igual aquele dia, velho De novo Duas lives lá atrás Deu isso também, né? E agora deu de novo Vamos ver o que vai rolar Se não conectar Aí a gente para Ah, voltou Vai abrir aqui Ufa Salvou, galera Estamos de volta Estamos de volta Como eu dizia Já fiz tudo aqui Olhei Só falta um negócio Que falta um peixe aqui Eu não sei onde tem esse peixe Para eu completar isso aqui Aí eu vou ter todas as receitas Tá vendo? Brincadeira, velho Comemora, chat Comemora Voltamos Estamos vivos Então vou colocar o último pedaço da Da Rose aqui Nossa, que coisa mais mórbida, né? Ali tem a cabeça O torso As pernas E os braços E o símbolo da Umbrella também E coisa, hein? Encontre Heisenberg Ah não, já salvei, né? Até é bom que eu vejo Essa animação de novo Se tiver algum problema Vai aparecer bicho no caminho, vai Cara, eu vou Eu vou tacar o louco Eu vou fugir se aparecer, tá? Estou a fim de De ficar Enfrentando bicho agora O que é isso? Tá, cheguei no lugar Do cerimonial Que eu tenho que colocar A parada aqui, né? Pelo que eu entendo Com medo, inclusive O que é que vai acontecer agora? Cálice do gigante Tá lá Tá com cara De que vai abrir um portal, né? Pra baixo, talvez Ó, uma ponte Estamos com uma hora e treze De live, hein? Vocês já estão cansados Então não Medidas temporárias Ai meu Deus Vai dar Que problema Olha o símbolo da Umbrella Aqui no teto também Ai meu Deus Vai vir alguma coisa Com certeza Cada um volta Estão cansados Estamos não Não se preocupe com a criança, Ethan Vai ficar tudo bem Atravessa a porra da ponte logo Oh Esse Heisenberg é folgado Viu, mano Na moral Mais um save Eu já vou enfrentar ele Então, né? Provavelmente Tem mais nada aqui, não? Nem uma balinha Nada Nem uma ervinha Ah Ah Ethan Winters Bem-vindo Não achei que você passaria por Donna e Moreau Mas você passou por coisa pior nos Estados Unidos, né? Passei Os Baker Eu quero falar com você sobre a Rose E a Miranda Pode vir Relaxa Não é uma armadilha Ah não Claro que não é O que você está planejando? Ó, gente Eu vou dar um rolé no meio desse mato aqui Pra ver se eu acho alguma coisa, tá? Não me julguem Eu que não vou entrar naquele negócio ali de cara Você está louco? Vai, velho Vai procurar coisa Pô, não tem nem ferro pra fazer coisa? Não é possível, né? O jogo tira, mas ele tem que dar também, né? Dá alguma coisa pra mim Eita Abriu a porta Cadê os trens, velho? Tem que ter alguma coisa aqui, não é possível Ah Fragmento de metal Pelo menos um, né? O Flá tem também Fragmento de metal, tá vendo? Tem que procurar, galera Sem preguiça Tem que ter preguiça jogando, não Você chega num lugar claro Num lugar escuro Dá aquela sensação de ferrou muito Você está com cara que eu vou dar uma volta em tudo E eu vou sair nessa porta Como todos os locais desse jogo, né? Todos Espero que seja um lugar pequeno E que não seja chato igual a última parte Que eu fiquei tirando em bicho toda hora Que saco Chatão, viu? Cara, isso aqui não está legal Fluido químico Tá aqui, eu já olhei tudo Ah, vai dar merda, né? Abriu, deu merda Olha quem está aí Deixa eu adivinhar Quer acabar comigo? Obrigado pela força aí, Gabriel Obrigado pela força aí, Gabriel Eu estou tratando da minha filha Olha, você entendeu errada Troca, eu estou falando Cala essa matraca Foi mal Senta aí Na beirala Você é louco, velho Você está nessa beirada aí Você está doido? Escuta aí, não querem te tapear O que você está falando? Acha que isso é um jogo? Já mantém sentar O velho, o cara senta ainda Isso é burro, mano Sai daí A madame grandona e puta A boneca feiosa E aquela aberração idiota A boneca feiosa Não entendeu? É um teste Para ver se você é forte Para fazer parte da família da Miranda Eu não quero fazer parte da família da Miranda Eu também não queria E olha só Isso não vende não, Gabriel Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida Pro caralho Eu estou me lixando Para os seus problemas Eu só quero curar a minha filha Eu também Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela Eu não vou falar de novo, seu merda Eu estou ferrado Se eu entrar ali embaixo, né? Vocês já repararam isso, né? Você e eu, Ethan Juntos salvaremos a Rose E usaremos a menina Para acabar com a raça da Miranda A minha filha não é uma arma Vai se fuder Isso aí, eu tenho que xingar palavrão mesmo Última chance Você não quer descobrir o que tem no buraco Eu paro para ver O Senhor Puta merda Lá vai Lá vai, lá vai, lá vai Estou com medo Meu Deus do céu, cadê? Meu Deus do céu O que é isso, cara? Ah, agora eu estou no controle Os caras me dão controle assim do nada, velho Que bosta Corre, corre, corre 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 O jogo é muito sacanho Quando está no fim disso Nossa senhora, passa O que passa? O que passa? Você está doido? Não vou mudar a dificuldade, não Deixa eu entender aqui, galera Eu fiz coisa errada ali Claramente eu fiz coisa errada ali Não dá para passar aqui Tem que ser aqui mesmo Eu tinha que ir para um lado E ir para o outro, é isso? O que eu fiz de errado aqui Que eu não entendi Sem saída Ah, tá Tem um buraco aqui, ó Ah, tá Eu que vacilei ali, tá? Eu que vacilei O jogo me ofereceu a baixar a dificuldade Imagina a treta que eu estou entrando Que bosta, velho Que coisa era aquela? Nossa, velho Me ofereceu mudar a velocidade Fiquei de cara com isso, viu? Sai agora, por onde for Tá Antes tiver coisa para pegar, tá bom Que bagunça que é esse lugar que eu estou, gente A linha Como é que eu não olhei tudo, caramba? Tá Então eu peguei tudo Eu acho Outra arma? Cara, tem a Magno, né? A Magno é matadora pra caramba Que isso, velho Os bichos tem coisa na cara agora? Agora você tem uma proteção na cara, velho Que merda é essa? Ó Ferrou Ferrou Os bichos tem proteção na cara agora? E eu estou sem munição, velho Ai, eu usei sem querer Usei sem querer ainda Caramba Pera aí Deixa eu pensar Deixa eu deixar um pronto aqui Faz munição Faz uma munição Beleza Torcei pra aparecer mais coisa pra mim aqui Porque Projetos explosivos Já me deu a dica, né? Usar projetos explosivos A live até acabar o jogo Deve estar faltando muito tempo ainda, velho Tem um cara E provavelmente ainda tem a mãe Miranda Ah, não, velho Aí amanhã eu não trabalho Aí você fica sem um dos meus colegas de trabalho Ai, meu Deus Chegar lá em cima vai dar Que isso, velho Olha ali O tanto de cara sendo, sei lá Parece ser no Matrix Cara, não aparece munição É incrível Aparece tudo menos munição Que bosta, hein? Olha quem tá aqui, cara Finalmente Finalmente, finalmente, finalmente Ah, sim Ah, munição Nof, vou comprar Ok Ok, compra tudo Se você puder Opa, também Aumentar o esparto no inventário Ah, esse vive chamou sua atenção Compra Olha É uma pistola automática 200 Que é o tiro dela Nossa, tem uma outra aqui Escopeta semi-automática Calma, deixa eu já comprar Esse aqui também Isso aqui, pra garantir Então, não Vamos com calma aqui Escopeta Vamos olhar o Primeiro a A pistola 200 038 312 200 038 312 Até a próxima 200 170 038 312 Tá, mas isso aí Eu posso aumentar Cara, eu vou Eu vou trocar Vou trocar Vou trocar Vou vender essa arma aqui Vou comprar outra Beleza, agora é escopeta Vamos ver a escopeta 840 1.4 2.76 Nossa, mas é muito mais forte 1160 1.4 Aqui é 2.6 Velho, vou comprar os dois Acabamos o dinheiro Vai dar pra comprar 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 Ah, excelente Escoe Ah, vamos vender a outra Primeiro Então, vou vender Comida é vida Vou vender esse crame Também Escolar Ainda falta um pedaço Cara, onde que eu deixei Esse pedaço Ele deve ter ficado Pra trás Faz sentido Comprar Comprar Em nome Da nossa Relação Aí, vou vender Minha arma Paia Minha pistola Normal Que é essa aqui Vou deixar Só cabulosa Então, tchau Pode comprar A arma De volta Se quiser E vou vender A outra Essa lança é granada Essa aqui Tchau Beleza, agora eu tenho que melhorar elas Comprei, tem que melhorar Então essa aqui chama V61 Tem alguma coisa pra ver Nossa Tem um cilindro melhor aqui Pra Magna Sig 12 Da pra colocar Aumento poder de fogo E cadência de tiro Mira Red Dot Karen Cara, vamos aumentar aqui primeiro Vamos com calma Poder de fogo já tá parrudaço E eu vou melhorar 10 só Isso aqui aumenta bem Aumentar isso aqui A velocidade de recarga também Que tá muito baixa Acho que é isso por enquanto Beleza Aqui Aumentar da Magna Ou aumentar isso aqui Não vou deixar com isso aqui Então vou deixar com isso aqui A disposição das parada Essa aqui tem que vir pra cima Senão eu vou confundir E essa aqui tem que vir Pra cá Aqui eu já vou carregar Deixar do jeito Já vem carregado Beleza Menos mal Deixa eu só ver o que tem aqui Tem coisa Então vão salvar E aqui funciona Você não pode usar isso agora Então beleza Então tem que ir pra cá mesmo Aqui é o mapa Beleza Cara Parece que vai ser rápido Olha esse corredor Que coisa mais bonita Tá tudo assim Então Olha o barulho Do outro lado Pólvora Só pólvora Só pólvora Então agora é hora de testar É Tá mais forte Isso aí não dá pra duvidar não Mas eu vou continuar Tendo muito bicho Igual lá na parte anterior Ficou chato aquela parte Ficou chato aquela parte Ficou chato aquela parte Faltando energia Nossa Na parede Cara Eu acho que esse negócio Na cabeça deles É tipo uma proteção Sabe Melhor atirar no corpo Porque eu atiro na cabeça Eu perco um tiro Pra fazer aquilo Óbvio Óbvio que ia ser dinheiro Ia ser bala Dinheiro 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 Só vem dinheiro Nossa Vambora Nossa Tá com umas caras de sala Que eu vou ter que ficar fugindo De alguém Não tem item pra isso não Não tem item pra isso não Uma máquina de fundição Não dá pra usar sem o molde Ah deve ser o que eu uso ali Naquele troço Tá na cara Tá na cara Tá na cara Tchau Ah, agora eu vou usar uma das gasuras que estão sobrando Que susto, passou um negócio do meu lado ali, eu assustei O cara tem dois caminhos, o que tem aqui? Aqui está sem energia O cara tem alguma coisa legal Nossa, tem um bicho ali Nó! Não vou passar do lado desse bicho não Na moral, vou passar do lado desse bicho mesmo, sério? Agora que eu vou treinar meu escopeta Que pariu Meu Deus do céu Nossa, velho, olha aquilo, cara Olha o molde Puta merda Nossa Meu Deus Ó, matei Cara, eu não acho que ia ser tão rápido assim não Mas morreu, isso que importa Caramba, vocês viram né? Que isso, velho O cara tem uma furadeira na mão Aqui tem uma coisa que eu não peguei, olha É isso que eu gosto É isso que eu gosto, eu gosto que tem esses puzzles, essas paradas que você tem que achar coisa Não gosta Não gosta de ficar matando bicho sem parar, é paia Sem eu jogava Call of Duty Parece útil Doido, hein? Parece útil Tô curioso como que tem aqui, velho Vou colocar esse aqui Vamos ver o que acontece Relevo de um cavalo Botei Ei, goiás Olha Olha, muito perto dele Ficou ruim de mexer Olha Preciso de mais chaves Provavelmente a chave do Heisenberg né Aquele lá é o símbolo Outra gasura? Vou usar outra gasura Acabou as gasurras, usei tudo Magnum Ah, galera Agora sim Que negócio vermelho ali, ó Claramente eu tenho que atirar nele, né? Não preciso nem falar O que acontece se eu não atirar? Eu morro? Ah, eu tomo uma porrada ali Será que dá porra? Ó Na mão O que a gente não faz pra economizar um tiro? O que a gente não faz pra economizar um tiro? Vai lá Vai lá, vai lá, morre que o chave é louco O que você não faz pra economizar meu Deus Vai lá, vai lá morre que o chegou Vai lá, vai lá, morre que o chave é louco Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá morre que o chave é louco Ah nem eu não queria usar todos os meus Eu tive que dar o mesmo tanto de ti para matar o bicho, não adiantou nada usar a parada E acabou, e acabou, vamos criar um monte aqui, o máximo que der Pronto agora Aí chega aqui e vai ter, quer ver? Meu Deus Tá, então esse aqui eu tenho, nossa esse aqui é chatinho E aí E aí Deixa eu deixar ele passar aqui para ver o que acontece Olha velho não, que safado Vou mandar aquela outra bombinha para não gastar Ah, em vez de 4 tiros eu dei só 3 Que vantagem hein Eu vou acertar aquele ali E aí O que é que eu vou acertar aquele ali? Ah Gui miserável não gasta tiro, eu tenho que gastar cara Não gastar, os bichos estão vindo aqui, eu tenho que matar eles pô Fiz um monte É Fiz um monte Fiz o que eu deixo para trás Ah Fiz um monte levantado Imagina Tá É É Agora não tem mais nada pra trás, mas é mapinha em ação Gui miserável não gasta tiro, vou deixar essa minha mente para os próximos Desculpa por ter me chateado com esses tiros que eu gastei Cadê, cadê coisas? Cara, tem tudo, menos bala, incrível, o jogo simplesmente parou de me dar bala Ah, aqui ó! Ah não, esse aqui não é o lugar que eu pensei não, aquele outro não, tá... Ah não, velho, olha essa parede Nossa, ai meu deus, corre, corre, ai carai, vai acelerar Acendeu Virador reserva, tem um lugar para colocar uma coisa ali Tá aqui ó, com certeza é uma bomba, tá vendo? Vocês estão vendo claramente que é uma bomba ali, né galera? Beleza, não sou tão burro não Então achei um lugarzinho, que legal hein Opa, munição, finalmente né? Essa mecânica, cilindro Ah, é tesouro para vender depois, tem que juntar com outra coisa O que que tem do outro lado aqui? Era isso, Gigasave? De lá onde era? Tá, então aqui ó A gente, nossa senhora Velho, a Siri, ela ativou aqui no celular, quase que eu morri Ah, agora eu destranquei aqui ó, tá vendo? Voltei para cá Mas, olha lá, velho, esse bicho ali Olha, assustei muito ali, velho, meu deus Calma é que eu buguei total, o que que eu peguei aqui, velho? Eu peguei alguma coisa Eu peguei nada, né? Eu cheguei só aqui, vi as paradas e voltei Então agora eu tenho que descer Tá, mas eu abri o lugar lá de novo Isso é importante, eu abri um lugar novo Você guarda muita mágoa do pior que eu Fica mal, viu? Fica mal Fica mal Faça para fechar Beleza Fica mal Aqui tem um lugar secreto, porque nada abre nessa parte E aqui é um lugar aberto, então vamos embora Então vamos gastar tiro Mapa da fábrica inferior, todo sujo Beleza, dá pra ver algumas coisas que eu vou ter que ir Soldado mecânico Soldat, cadarver de homem adulto usado Removi o coração e plantei o Cadu Estimulação muscular via eletrochoque, sem cognição por conta da morte cerebral Só acho que impulsos destrutivos e para Instalem o capacete ao crânio Onde os cerebrais estavam confirmados Experimento 1. Luta contra o licano Desmembrado e devorado em 3 minutos Problemas com capacidade destrutiva Substituir o antebraço por uma broca Falta energia para um movimento eficaz Precisa usar corpos vivos? Reator de Cadu implantado no peito A geração de energia aumentou bastante Experimento 2. Embate com o licano Destruiu 3 licanos em 1 minuto Bons resultados, mas atenção à durabilidade Pode parar se o reator quebrar Então é aquilo que eu já fiz Atirei no peito deles e já era Mais um molde Da engrenagem lá que eu precisava Está vendo? Estamos avançando galera Estamos avançando Estranquei logo aqui? Sério? Vocês sabem que o bicho vai sair ali né? Não, você é um amigaço Eu estava zoando Esse bicho vai sair com certeza Que coisa Que coisa Ah mano O bling saiu Que bosta hein Olha ele protegendo Nossa Foge, foge, foge 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 Tchau 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 Abre o bosta! Pronto! Ah cara! Eu vou destruir esse bicho só assim agora Vou esperar ele me atacar e acertar ele Vocês viram que eu sou falldown? Fui lá na raça Matei ele pra caramba Quem é ele perto de mim? Que susto que eu tomei também Meu Deus Mano que susto Que sacanagem Beleza engrenagem Agora eu vou pra Pra cá E vou Pra cá não gente Onde que é? Ali ó Espero que nenhum outro tenha vivido também Tá tudo dormindo E vou pra cá Aqui eu coloco essa engrenagem aqui ó Felicidade Vem ó Acabou Ó abriu a outra porta Mas tinha mais porta pra... Nó fechou essa Ó abre uma e fecha a outra Que legal Ah Que decepção Achei que a gente podia unir forças contra a desgraçada da Miranda Caralho Esse bicho ia ficar assim toda hora Tô muito decepcionado mesmo Nossa E não é tão bom fazer isso que eu imaginei não viu galera Vocês acabaram de ver né Não é tão bom não Na verdade é até bem ruim O que eu mais quero É me livrar daquela maldita Por isso eu preciso de poder Achei que eu tava sendo inteligente Eu tava sendo aberto pra caralho Olha ali quem tá ali Calma aí Aqui é uma sala que dá a volta? É uma sala que dá a volta Então eu vim pra cá primeiro Esses São os frutos do meu poder Os fortes vão destruir os fracos O mundo funciona assim Você não devia ter me recusado Ethan Que aberração Não Nele Vamos ver se um tiro de fuzil já mata Nossa Pode 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 Ah velho eu não queria gastar mais tiro forte nele não Nossa Tá Gastei tiro normal também pra não gastar tanta coisa Eu quero guardar a munição pra pistola tá vendo Eu quero guardar a munição pra escopeta porque ela é muito forte velho Vale muito a pena ter ela Não rola ficar gastando demais então Aqui tem um lugar pra subir e aqui tem uma porta Essa porta não tem mais nada aqui dentro Vou ter que entrar aqui velho Tem aqui Granada de luz beleza Olha munição pra fuzil Beleza Beleza Olha Esse aqui Acho que eu poderia ter usado isso ali Estão grande Beleza Vambora Vamos subir a escadinha agora E esse aqui Acho que eu poderia ter usado isso ali Nossa senhora velho Nossa senhora velho Não para não cara Que saco Aqui Nossa senhora Vamos testar esse aqui Vamos testar esse aqui Vambora ó ajudou travou o bicho todo cara eu sou muito inteligente hein galera vocês gostaram desse aí eu fui inteligente mas não tá amoroso hein manda aquele emoji se eu fui inteligente começar a interação né vamo lá se você acha que o Gui foi inteligente nessa mande um emoji se você achar que ele fez nada mais que obrigação só fica quieto cara tem um lugar pra cá beleza tem outro pra cá é foda escolher para onde que vai viu e parece que para baixo é menor vou lá para baixo o que você não é caralho não esse aqui eu já fui tudo pô vou subir de novo eu estou fazendo merda claramente eu estou fazendo merda se nós dizer mapinha foda estou vendo que tem alguma coisa por aqui Ah, tá aqui. Projetos explosivos. Pronto, completei aqui em cima, então bora pro próximo. Vai ter mais bichos aqui com certeza. Nossa, velho. Era pra você matar eles, cara. Não é pra fazer isso não. Um bicho fraquinho me pegar, o outro não me pega. Acabou minha munição, Atos. Acabou, Atos. Minha munição. E agora, cara. Pataz. Nossa, deu pra fazer isso aqui. Tá, ferrou. Tem que usar as cartão aqui. Que bosta, hein. Meu sangue não ficou legal agora. Eu tô com medo agora. Galera Não lembro nem mais de onde eu vim Não lembro nem mais de onde eu vim Cara, esse bicho quebra esse negócio aqui Olha Hahahaha Nossa senhora, como é que se dá o vinho assim Caramba, velho Eu tenho que ter achado alguma coisa muito boa aqui Ah, munição de magno pelo menos Nossa, cara Que frustrante que foi esse aqui, velho Caramba, velho O bicho veio com tudo pra sair de mim Tá louco, mano Olha o que mais que tem aqui embaixo Eu vim daqui, né? Tá vindo ali Então aqui eu já fui tudo Pra cá eu já fui Caramba Eu pareci muito que tinha mais um bicho aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alguma coisa pra trás mesmo Alguma coisa pra trás mesmo Não tem nada Também não Também não Também não Só tem que ficar Nossa Nossa, cara, esse é muito mais forte Calma aí, vamos fazer armadilha então, né? Ah, tá nas costas dele o rolê Puta merda, hein? Nossa, eu dei de cara com ele, puta merda O que eu vou fazer pra virar ele de coca? Tchau 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 Mas cadê o rolê, filho? Ah, tá, aquele o rolê deu, ó Ai! Ah! Esse foi doido, hein? Mas caramba, chato pra matar. Bem chato pra matar. Bem chato pra matar. Não, voltei pro mesmo lugar que eu já tinha ido, tenho que subir de novo. Caramba, se tiver mais desse aí vai ser chato, hein, ter que dar a volta nele. Pelo menos me deu escopeta aqui, ó. 5 Despingarda, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo. Não tinha nada antes, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro antes. Parece que não. Ah, aqui eu já vim antes. Aqui eu já vim antes, hein. Não tinha energia aqui antes. E agora tem. É isso que rolou aqui. Olha o tanto de bicho que tá passando ali, um deles vai cair. Pode contar. Não caiu, cara. Mentira. Então vai tá aqui dentro. Pólvora. Nada. Meu Deus do céu. Ah, essa parte tá boa de jogar. Essa parte tá aí legal. E já vi um bicho vindo lá na frente. E já vi um bicho vindo lá na frente. Não. Aí não, hein. É pra você morrer, né? Tá. Morreu. Cara, dinheiro não vai faltar, né? O tanto de coisa que eu tô ganhando. Meu Deus do céu. Essa parte é muito chata. Olha esses corredores. Tá. Não é tão chato igual a parte lá de trás. Não vou superar aquela parte. Não vou superar aquela parte. Meu Deus do céu de novo. Meu Deus do céu de novo. Meu Deus. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Não, não. Não, não. Meu Deus. Cara. Eu vou enfrentar esse helicóptero alguma hora. É, parece que aquela parte lá foi clímax mesmo de terror Agora tá tendo muita ação, né, então Não que eu esteja odiando, tá, mas Não tá tão legal, igual tava, assim, aquele clímax de assustar pra caramba e tal Tá dando medo, mas não tanto Acho que o Duque vai aparecer aqui de novo, beleza Bem-vindo, bem-vindo, certamente encontrará algo novo Bem-vindo, Ethan Ai... Eu consigo fazer todo tipo de modificação em águas Total, Quartzel Cânio Coração, não, muito coração Dois corações maiores Aquela peça dá pra juntar alguma coisa Como sempre uma troca justa e confiável Cara, isso aqui já é forte, mas... Será que eu dou um upgrade nessas paradas ali? Tá achando que eu vou dar upgrade na... Na Magnum Na Magnum Deixa ela bem fortuna E quando eu precisar realmente de alguma coisa tensa, que é a Magnum Ela vai tá de boa Não, eu vou dar um upgrade nessa aqui também Hã? O que? Ah, tudo bem, acabou Até a próxima Vou dar uma salvadinha aqui Essa fábrica... Calma aí, são três andares Então ainda falta um andar pra mim Meu Deus, que trem gigante, velho Se eu entendi ali, são três andares Vou encontrar com o Duke de novo em outra parte Ainda tem muito chão pela frente Ainda tem muito chão pela frente Tava tão gostoso o susto É, né? Não falo nada, velho Projetos explosivos É muito grande esse mapa, velho Essa parte do jogo é muito grande A Miranda vê a gente como criança Ela não liga pra gente Não liga Ela já perdeu a humanidade faz tempo Eu tenho que destruí-lo Eu não tô nem aí pros seus problemas familiares Cara, eu tive que gastar muito mais tiro nesse Que bom Vou dar uma descopeta no próximo Vou dar uma descopeta no próximo Vou dar uma descopeta no próximo Ah não, velho Ó, bombas Ó, óvora Vamos ver se dá pra fazer mais um lanço Vamos ver se dá pra fazer mais um lanço Eu não tô usando muito bomba, né? Eu tenho que usar mais bomba Vamos ver se dá pra fazer mais um lanço É, cara É, cara Letra O que é isso? Morreu só um mal, morreu dois Morreu dois e meio Morreu dois e meio, o outro ficou bem debilitado Gasou Beleza hein Matei um aqui sem querer, sem ver também Morreu dois e meio Hoje tá dando duas horas e dezesseis, já tem que dar uma salvadinha e parar hein galera Muito tempo Igual que eu percebi Olha outro lugar pra explodir ali que eu ia deixar pra trás Não ia deixar mesmo Que sorte que eu virei pra trás Que barulho Eu matei sem querer cara, eu sou um cara do bem, não quero matar ele então Cara, essa fábrica tá toda desmontando né De novo? Nó agora o bicho tá sinistraço véi Que 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 eu vou fazer? Vou colocar uma mina embaixo e vir a nossa mãe do céu tem dois aqui velho morreu morreu o bicho tem tem laser agora morreu 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 a nossa mole e todos os filhos e aí e aí e aí a nossa como eu perdi muita bala nesses bichos acabou eu vim foi daqui né foi perdi muita bala espero que tenha mais por aqui se eles da para fazer e aí e aí e aí também não tem mais e aí vamos fazer o sangue 2 espinhada não tem muito tiro de fuzil não estou usando tiro de fuzil aqui já foi todo mundo já me ferrei todo mesmo então bora ali tem uma caixa missão para pistola e aí e aí e aí e aí e aí a Turma e aí e aí e aí e aí E aí Estão deixando coisa para trás aqui, tem tudo isso, tem tudo aqui Olha, estão lá do outro lado Se eu entrar ali eu morro, eu estava quase entrando na parada sem parar ele, ele ia me cortar todo Por favor, munição de escopeta Pistola, só quando a gente não quer que vem Ai cara, que droga Que lugar esquisito para andar, hein Se vocês tem que ligar aqui, ferrou Isso Não Toe deles, legal, hein Mapa Jato de Soldat Instalamos uma mochila jato estabilizador na cabeça de um soldat Melhora a mobilidade Experimentos revelam um voo limitado Não chega longe, mas pode navegar para o terreno irregular Protegimento de solda Tanque de soldat Instalamos revestimento de alumínio para proteger o reator no peito E a carne exposta Teste revela imunidade de armas de fogo normais A blindade não resiste a explosões fortes Requer mais desenvolvimento Legal O problema só é que eles estão me reacassando Esse nome de Gump Olha Ah, abriu uma passagemzinha ali É lógico que eu vou ver o que tem lá Olha, tem uma passagem com bomba ali Molde de bola Tá ali, parece que dá para estourar Oh, não dá não Parabéns para mim Gastei uma paradinha toda Até ali é o buraco que eu consegui vir do lado de cá Só isso Que fábrica mais barulhenta Como se as fábricas não fossem barulhentas Mas essa aqui, puta merda Isso aqui está com uma cara de que vai dar merda Mira, mira, mira Nossa Nossa, quase que morre Hoje a live tem mais doses É verdade Para compensar Olha, já vi uma coisinha aqui Teve um dia que teve 40 minutos Eu vou achar o save aqui Eu paro, viu Live Você não vai ferrar lá Para apostar depois Pô, não vai ferrar o bicho não Corta ele Eu não quero gastar tiro Sério? Ah, tá Quebrou Nossa, achei que eu tinha que ter gastado um tiro Beleza Dá para fazer mais despingadas O cara está achando que nem vale a pena fazer despingadas Vai perder muita coisa Não tem nada Olha isso aqui Olha isso aqui, velho Eu querendo fazer eu cair O que tem mais para lá? Nada Então sobe Tomar água Uh, estou tenso Cara, essa fábrica está parecendo eterno Essa fábrica está grande demais Agora é sério Eu tenho que parar Que medo Que medo, velho Logo Ela vai começar a cerimônia Com a sua Rose Se isso acontecer Já era Para sua filha E para o vilarejo Mas fica tranquilo Eu vou parar Vou usar a Rose Para matar a Miranda Tadinho do papai Você é o único Que não vê o potencial Da sua filha Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar Esse aí Eu gosto de ver esse item Corajoso Para quem viu o item No set Cara, nada dentro da gaveta Eu acho uma sacanagem o jogo fazer Você abrir uma gaveta Para não achar nada Aê Munição de espingarda O cara está me dando muita munição Molde de chave Falta só ele agora Tem mais? Olha o elevador Olha aqui Calmei que tem coisa para cá Cara, quanto mais farmar Melhor Vou voltar por aqui Beleza Olha o que eu achei ali Deu uma ajudada Olha Está parecendo Que a próxima coisa Que eu vou fazer Lutar contra Ou o Heisenberg É igual aquela hélice esquisita Então eu vou chegar no Duque Vou salvar E vou parar por hoje Galera Eu camo pra caramba Hoje Não é possível Duas horas e meia Meu Deus Minha hora a mais Que normal Ela conseguindo os andares Agora Se for só olhar Pode ficar à vontade Deixa eu vender as paradas Que eu consegui agora Três cristais grandes Isso aqui Quarto só amarelo Coração grande Cara Cara Eu acho que Aquele negócio ali De colar Com o orifício Eu perdi Ficou para trás Em algum lugar Deixa eu descer Para o andar Certo O andar Que fica a forja É o É o É o É a fundição É aqui E aqui tem Interruptor Aqui está a outra porta Nossa Ah Se eu descer aqui Eu já saio lá no jeito Qual que é o andar mesmo? Comer É o quarto Vamos para lá E a gente para Nossa É alto O negócio Deixa eu só ver Se está perto O negócio ali Porque aí A gente já vai para lá E já sai fora A fundição Cadê a fundição A fundição Olha aqui Calma que eu estou meio perdido Ué Acabou que aqui Eu não vi Olha o negocinho Da bolinha Que a gente faz O rolê louco Doideira Não tinha vindo aqui Não Nota escura Igual o lance Lá da boneca Meu Deus A música Só está aumentando Mais um bicho Eu vou voltar Vou voltar lá Porque se não Vou ficar aqui Três horas Hoje E aí vai ficar Grande demais Então vamos Parar por hoje Depois a gente Continua Demorou? Muito obrigado Verdade Eu esqueci de mandar O presente lá Eu não peguei Esse rubi Não Está faltando Então muito obrigado Atos Lá Isa Mais todo mundo Mais todo mundo Que acompanhou E mais Entrou o Dan Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu deixei Algum Para atras A doca Acho que eu tenho Certeza que entraram O Biel Eu vou esperar A raid Pode mandar Vou salvar Aqui de novo Caramba O jogo Fica muito grande Nessa fábrica Essas partes De ação Dão muita travada Então fica difícil Vou dar Nossa rádio Valeu